O teu pecado tu queres deixar o sangue a poder, sim a poder Tens no mar a vitória a ganhar, seu sangue tem esse poder A poder, sim a poder, sim a poder, sim a poder Tens no sangue de Jesus A poder, sim a poder, sim a poder, sim a poder Aiodoria do Cristo na cruz Diga O sangue abordeu Sim, abordeu Ouve Cristo para te curar Seu sangue brilhe esse poder Para poder Sim, abordeu Força e vigor Este sangue Diga Jesus Amém Sim, abordeu O sangue abordeu Ouve Cristo na cruz Aleluia Declare Amém O sangue abordeu Sim, abordeu Para fazer O sangue abordeu Sim, abordeu Sim, abordeu Sim, abordeu Sim, abordeu Sim, abordeu Sim, abordeu Aleluia Aleluia Se você crê Cante bem forte Sim, abordeu Sim, abordeu O sangue abordeu Aplauda 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 Chega bem forte. Chega bem forte. Chega bem forte. Aleluia!